Uma chance de fazer um curso técnico de graça. O SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Profissionalizante, está com inscrições abertas até o dia 13 de abril para vagas que não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essas vagas são oferecidas para quem concluiu o ensino médio a qualquer época. Não é necessário ter realizado o Enem. Sobre esse assunto, eu converso com o Alessio de Barros, do Ministério da Educação. Boa noite. Como as inscrições podem ser feitas? As inscrições podem ser feitas pelo site do MEC, de forma muito simplificada, no sisutec.mec.gov.br. E quem pode participar? Quem pode concorrer a essas vagas? Qualquer pessoa que tenha finalizado, que tenha cursado o ensino médio, pode concorrer. Não precisa ter feito necessariamente o Enem. Agora, depois do processo online, o que é preciso para efetivar a inscrição? No processo online, após escolher o curso e se inscrever, o candidato tem 48 horas para procurar a instituição e fazer a sua matrícula. Isso é muito importante. As vagas estão disponíveis em todo o país? Quantas vagas são e em que cursos? Foram abertas 190 vagas e hoje nós temos 40 mil vagas disponíveis, numa dinâmica, toda hora isso aí está mudando. Os cursos mais procurados são logística, segurança do trabalho, programação de jogos digitais, informática. Tem muita opção e as pessoas têm que aproveitar até o dia 13. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada pelas informações.